Olá, estamos começando mais um programa MFSU Entrevistas aqui na TV RSU. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos a mais um programa. E estamos nesse momento ao vivo pelos nossos canais, lá no Youtube TV RSU, lá no nosso site www.tvrisul.com.br e também nos nossos Facebooks TV RSU Comunitária e MFSU Morro da Fumaça. O nosso convidado de hoje é o vereador Ricardo Pacanhã. É o nosso convidado de hoje aqui da TV RSU para a gente fazer mais uma conversa, assim, dando procedimento às entrevistas com todos os vereadores aqui na cidade de Morro da Fumaça. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os internautas, a toda a população de Morro da Fumaça. Já venho de começo te parabenizar pelo teu trabalho, Beto, que eu admiro muito a comunicação, né? Eu acho muito bonito passar essa transmissão para a população e não vou falar tão bonito igual a você, mas um dia eu chego nesse ponto. Estamos começando, né, Beto? Está começando, mas está começando bem. Obrigado, Beto. Obrigado. Ricardo Pacanhã da Rocha, né? Da Rocha. Da Rocha. Vem de onde, Ricardo? Quem é Ricardo? Bom, Beto, população, quem é Ricardo? Sou filho dos agricultores José da Rocha e Terezinha Pacanhã da Rocha. Sou casado com o do Cirlé e a montanha Perim, sou pai de Talita Machado da Rocha e padrasto de Wilia Perim. Sou morador, nasci em Morro da Fumaça, sempre fui morador de Morro da Fumaça, me criei na localidade de Linha Serafim e hoje estou residindo aqui no centro, aqui no centro de Morro da Fumaça. Mas nasci e me criei em Linha Serafim. Iniciei os meus trabalhos, Beto, na agricultura, junto aos meus pais, depois da agricultura, trabalhei em cerâmicas, de cerâmicas depois caminhoneiro, onde aproveito também, né, aqui no bairro Naspolini, já parabenizar a todos os caminhoneiros que não são poucos aqui no bairro Naspolini. Enfim, no município, ao todo, né, temos muitos caminhoneiros, então já aproveito o espaço para parabenizar a todos os caminhoneiros. Tem até a festa aqui embaixo, né, Beto? É verdade. Muito prestigiada. Então, depois de caminhoneiro, Beto, aí comecei a já trabalhar já com serviço público, já não diretamente, né, com o município, mas trabalhei um ano numa empresa de ônibus, de alunos do município e, depois de um ano, aí consegui passar num processo seletivo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU. Trabalhei no SAMU a média de data, eu sou meio ruim, Beto, vou falar mais ou menos que eu sou ruim de data. O SAMU foi implantado, né, em Morro da Fumaça, se eu não me engano, em 2006. Então, ali comecei a trabalhar no SAMU, gostei, gostei de trabalhar no SAMU, trabalhar com pessoas, né, Beto? Então, me adaptei muito bem a trabalhar com pessoas. No SAMU, aí me profissionalizei, fiz vários cursos aí no SAMU e fiz também o Bombeiro Comunitário. Me formei no Batalhão de Uruçanga como Bombeiro Comunitário e prestei serviço depois aqui no município também de Morro da Fumaça. Depois, passei no concurso de operador de equipamentos na prefeitura, onde tive o privilégio também de trabalhar com uma classe, uma classe que eu digo que é muito trabalhadora, de sol, chuva, que é os agricultores. Assim que comecei a trabalhar na retroescavadeira, fui trabalhar diretamente na agricultura, onde expande, né, hoje, no município mais Linha Torres, Linha Cabral, Estação Cocal, enfim, todo município, né, Beto? Mas eu sei que se estende mais ali Linha Torres e Linha Cabral. Então, trabalhei... Como eu disse que eu sou ruim de data, né, Beto? Mas, enfim, eu trabalhei na agricultura, acredito que uns sete anos. E assim que a gestão, Noi, iniciou os seus trabalhos, ele fez o convite para mim, onde sou muito grato, né, a administração, Noi e Eduardo Sartor Golo, fizeram o convite para mim ficar à frente da Intendência Distrital, lá no Distrito de Estação Cocal. Então, aceitei o convite e prestei esse meu serviço, né, como coordenador de obras da Secretaria de Infraestrutura, lá no Distrito de Estação Cocal. Foi onde tive os meus últimos quatro anos, né, de trabalho, foi no Distrito de Estação Cocal. E hoje, Beto, fui eleito, né, agradeço muito pelos 633 votos que obtive. E hoje, depois que eu fui eleito, já iniciei, no começo deste ano, no meu cargo público de operador de equipamentos. Então, hoje, eu me encontro na Secretaria de Infraestrutura, na Intendência de Estação Cocal, como operador de equipamentos. Então, hoje sou o vereador e continuo trabalhando. E tanto que até teve muitas pessoas, Beto, que na campanha, eles até falavam diretamente, eles disseram, Ricardo, a gente até vai votar em ti, mas a gente não quer que tu saia do serviço público, que tu, né, tu tá todo dia ao nosso meio. Então, isso foi até um pedido grande da comunidade. Tem pessoas que questionam, ô Ricardo, mas se afasta e fica só como vereador. Então, isso não, porque eu vou respeitar um pedido dos meus eleitores e de toda a população, né, Beto? Então, isso é bom pra mim, é bom pro povo, que eu não vou ser um vereador difícil de tu encontrar. Não tô querendo dizer que os outros são difíceis, mas eu sei que tem uma possibilidade melhor de todo dia tu ver o Ricardo na rua, porque eu tô lá, eu bato cartão de manhã e tô na rua, vou trabalhar. Esse é o Ricardo, Beto. Esse é o Ricardo. Aí, pelo currículo que tu apresenta aqui, é justificável a votação que tivesse, porque tivesse passado por diversas áreas da sociedade, tanto como homem público, como também trabalhando em iniciativa privada. Então, fosse motorista, fosse agricultor, enfim, então tá justificado esses 633 votos, né, Ricardo? Obrigado, Beto. Até a votação, eu também me impressionei com a votação, eu também não esperava, né, obter toda essa votação e, nossa, né, você imagina a minha felicidade, né, quando eu vi a minha votação já de, que abriu as urnas, abriu a metade, eu até já disse, olha, se eu não for eleito, mas já tô muito contente, né, por saber das pessoas, né, a gratificação, né? Então, já, primeira coisa que eu falei, se eu não ser eleito, já tô muito contente. Já tô contente. Muito bem, a nossa conversa hoje é com o Ricardo Pacanhã, que é vereador, vereador primeiro mandato, primeira vez aqui na TVR Sul, certamente vai ser a primeira de uma série de convites que vamos fazer, e, com certeza, ele virá aqui. Ricardo, nas tuas andanças, claro, tu conhece bem a população, né, tu já tens experiência nisso, porque tu trabalha com a comunidade, como eu disse, tanto trabalhaste com a comunidade de forma privada, como nos teus trabalhos particulares, como também dentro do setor público. O que mais tu ouviu na tua campanha e o que mais as pessoas te pediram? Ô, Beto, é, eu até digo que uma coisa simples, até o que eu mais escutei na campanha, é, geralmente, a maioria das residências que a gente passou, né, não tivemos aquela, como nas outras, nas outras eleições, por causa da pandemia, né, foi uma eleição diferente, atípica, então, mas o pouco que eu escutei, é, mais, é a ausência dos vereadores, Beto, nas comunidades. Então, o que eu mais escutei foi a ausência do vereador na comunidade. Até muitos diziam, ô, Ricardo, se é pra ti vir aqui pedir o voto e não aparecer mais aqui, eu também não voto em ti. Então, esse era o que o povo mais reclamava. Muito bem. Olha só, Ricardo, a gente conversava ali em off. Esse lembreto eu já tinha feito a todos os vereadores de mandatos e mandatos passados. Se os mandatos não se adequarem e os vereadores não ir para as ruas discutirem e conversarem, serão daqui pra frente sempre vereadores de um mandato só. Porque a comunidade quer a presença. Hoje nós temos, não que os vereadores foram ruins no passado, mas o modelo de legislar era um modelo ultrapassado. Hoje a comunidade tem muita informação, portanto, não se convence de qualquer jeito. É preciso estar junto, sabe, Ricardo? Preciso estar junto. Se tivesse a vida toda como pessoas, tanto na iniciativa privada como pública, junto da comunidade, está aí o resultado. Então, voltar e discutir com a comunidade as mudanças, os projetos, as benfeitorias é fundamental para dar prosseguimento para quem pretende o segundo mandato. Estamos aqui, claro, início de mandato de oito ou nove vereadores. Tem o Félix também, que é o nono vereador, se reelegeu, mas também é um vereador ainda de um mandato novo ainda, é o segundo mandato, então está novo ainda na história. Então é importante isso que o Ricardo está falando. O mais importante, a comunidade quer ver os vereadores de volta aonde ele foi, visitou e conversar, discutir, principalmente em reuniões. Não dá para visitar todo mundo, mas em reuniões para poder ouvir a comunidade. E, Ricardo, nessa correria toda, houve essa dificuldade, já desse um toque antes aí, sobre o problema da pandemia. É muito preocupante, a comunidade está muito preocupada com isso, não é? Beto, até antes dessa resposta, só deixa eu dar uma corrigida no começo, até comentei sobre a ausência dos vereadores, como você falou, não querendo dizer que os vereadores passados, se de alguma forma não conseguiram visitar, eu sempre digo e repito que muitos às vezes, ah, porque eu vereador tal isso, vereador tal aquilo, então muitas visitas que eu fiz, Beto, eu pretendia só escutar, só escutar. E eu sei que cada vereador, Beto, que passou pela Câmara, pelo Poder Legislativo, eu tenho certeza que foram eleitos, porque o povo elegeu e algo de bom esse vereador tem. Então eu sempre digo que ele deixou o legado dele. Então eu tenho muito respeito a todos os vereadores que passaram pelo Legislativo. Então cada um que passou deixou o seu legado ali. Então parabenizo também nesse momento a todos que passaram pelo Legislativo, porque cada um deixa o seu legado. E que agora estão vivendo novos tempos, né? Sim. Estão vivendo novos tempos, né? Que é tempo de mudança, né, Ricardo? Isso. Tempo de mudança. Ô Beto, sobre a pandemia, é preocupante, sim, né? Desemprego teve, né? Hoje já está se normalizando, né? Então a gente pede muito a Deus agora com essa chegada das vacinas, né? Que começam já a se normalizar e voltamos à vida normal, né, Beto? Ainda não voltou total ao normal, né? A gente sabe que até os próprios velórios, né? Assim, infelizmente não dá de fazer mais como era feito uma vez, né? Tá a família toda ali, né? Todo aquele respeito pelo morto, né? Amigos. Amigos. Então a vida mudou total, né, Beto? Com essa pandemia. Mas claro que por outro lado também, claro que a gente não quer uma pandemia dessa. E muitas famílias também, como eu já escutei muitas vezes, né? Muitos até evangélicos, católicos falarem que até uniu, por um lado, né? Uniu muitas famílias também, né? Que às vezes deixavam com a correria, né? Deixavam até de conversar em casa e não agora, mas no começo da pandemia, aconteceu isso, né, Beto? As famílias ficaram reunidas em casa, né? Assim que foi parado, né? Que não poderia estar indo ao trabalho e as famílias se reuniam em casa, né? Tinham mais contatos, né? Eu falasse uma coisa bem lembrada ali da questão dos vereadores foram eleitos. Todos foram eleitos com o voto do povo, porque tinha algo de bom. Então todos, eu acompanho a Câmara de Vereadores há mais de 20 anos. Não teve um vereador que não estivesse preocupado com a comunidade. Todos estavam preocupados com a comunidade. O que eu me refiro é que os tempos mudaram e é tempo de renovação nas ações da Câmara. Hoje a comunidade quer ver vereadores nas ruas e não dentro, legislando e filosofando dentro da Câmara de Vereadores. Porque era de se acompanhar muitas barbaridades dentro da Câmara de Vereadores com tantas bobagens que eram ditas também, né? Tantas discussões sem nenhum procedimento lógico. Acusações pessoais, farpas que não faziam sentido. fugiam do tema em debate para ataques pessoais. Era, de uma certa forma, não foram todos, mas havia muitas discussões, aconteceram muito nesses últimos 20 anos que eu acompanhei. Muitas vezes é de arrepiar o cabelo. Mas, enfim, as coisas estão mudando e isso é importante. Ricardo, por que ser vereador? Roberto, ser vereador, eu acredito, não é um sonho desde pequeno, eu acredito que a vida me trouxe isso, entendesse? O meu trabalho, como eu comecei em 2006, trabalhar no serviço de atendimento móvel, no bombeiro, comecei a prestar vários serviços voluntários e gostei. E eu acredito que isso vem agregando de ano a ano. Então, chegou agora essa chance. E um amigo fala, o outro fala, vai, porque existem, né, Beto? Vários amigos que dizem, não, Ricardo, vai, só porque chega na hora, sai fora e dê, vai, né? Só porque a gente tem um conhecimento também dessas pessoas que não foram nenhum nem dois. Então, foi vários e, dessa forma, Beto, eu também vi que eu consigo ajudar mais o nosso município. Essa foi a parte que mais me convenceu a ser vereador. Poder mais estar fazendo pela comunidade e por nosso Morro da Fumaça, que eu tanto amo, nosso município. Muito bem. Rália, tem alguém aí? Vamos ver quem está conosco. Bom dia, Beto. Bom dia ao vereador Ricardo. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Vamos agora às participações. Um abraço para a Terezinha Bittencourt, dando bom dia a todos. Bom dia, Terezinha. Bom dia. Gutenberg Júnior. Gutenberg, bom dia. O Gerson Maranho. Gerson Maranho, bom dia. O Lisandro Rocha. Lisandro, bom dia. Muito bem. Muito obrigado a todos vocês que estão nos grupos, que não estão se manifestando. A todos vocês, muito obrigado pela companhia. Lembrando a você que ainda tem espaço aí no perfil do nosso Facebook MF Sumo Morro da Fumaça. Nesse ainda tem espaço, você pode se inscrever. Os mesmos, as mesmas entrevistas, os mesmos programas ao vivo que você assiste nos outros canais, vai também assistir no Facebook MF Sumo Comunitário. Também estamos lá no Facebook MF Sumo Morro da Fumaça. E nos mais diversos canais aí você está assistindo ao vivo nessa entrevista ou poderá assistir posteriormente para você que está chegando agora, assistir e rever novamente essa entrevista. O nosso convidado hoje é o Ricardo Pacanhã. Ricardo, quais os sonhos para o futuro, Ricardo? O que você pensa da sua legislação? Quais as ideias que você pensa em realizar como vereador? Ô Beto, a gente tem várias ideias, né? A gente está começando no legislativo agora e a gente não tem todo o conhecimento até onde a gente pode chegar. Então, sobre os meus projetos, desde campanha, eu já falava muito, muita pessoa me perguntava onde eu ia pedir o voto. Ricardo, mas quais os teus projetos? Então, assim, Beto, tem projetos que, às vezes, do teu pensamento é bom para aquela comunidade, mas, às vezes, a comunidade não encaixa nela. Então, eu digo que, desde campanha, que os meus projetos, em primeiro lugar, a população. Então, é o que eu estou iniciando agora, Beto, é visitar comunidades e ver qual os anseios da comunidade para trabalhar em cima dos anseios da comunidade, porque a voz do povo é que manda, Beto. Então, a minha ideia é trabalhar em cima da ideia do povo. Com as visitas ao povo, muitos, já escutei vários pedidos para a sua comunidade, então, isso já está na agenda e agora vamos visitar ao todo para ver o que mais necessita, que a gente sabe também que não podemos tudo, né, Beto? Tudo tem um limite. Que bom se a gente pudesse atender os anseios da comunidade 100%, mas o poder público também não é assim, o vereador não consegue atender todos os pedidos também, mas tentar fazer os mais urgentes para as comunidades. Então, Beto, eu vou trabalhar em cima, em primeiro lugar, o povo. É o que o povo pedir, é o que a gente vai trabalhar em cima. Muito bem, Ricardo, estamos chegando ao final do nosso programa. Tu pode se dirigir para aquela câmera ali e aquilo que eu não perguntei e quiser falar com os teus ouvintes, fique com vontade. Bom, o que eu tenho mais é agradecer. Então, aos ouvintes que estão aí nos assistindo, primeiramente, como fui eu, coordenador, quero parabenizar a cada coordenador e secretário da nossa Prefeitura Municipal e juntamente com o prefeito Agenor Coral e Eduardo Sartor Golo pelo belo trabalho que vem fazendo. E a gente sabe disso, Beto, que não é só o prefeito e o vice que faz tudo, a equipe é que faz acontecer. Então, hoje, tive a gratidão de trabalhar com todos os secretários e todos os coordenadores do governo e sei que todos são competentes no que fazem. Então, está aqui os meus parabéns para todos. E uma coisa que eu não deixo de agradecer, sempre, em todas as entrevistas, irei agradecer, como eu acabei de falar para o Beto, que na hora que a gente se candidata, tem aquele amigo que vai, vai, mas a hora que tu vai, ele não vai mais. Então, eu tive o prazer de ter muitos amigos que colaboraram com minha campanha de coração, por gostar da minha pessoa e esses amigos se enganjaram desde o início até o fim. Então, tenho muito a agradecer aos meus amigos e familiares que tiveram presentes, a esposa, os filhos e foram os que mais sofreram na campanha, né, Beto? É verdade. Chegar tarde, sair cedo, né? Então, mas está aí, gratificante. Então, só tenho hoje a agradecer a todos. Uma coisa que eu quero deixar também ao povo, eu não sou o vereador de comunidade tal, de comunidade tal, eu sou o vereador de toda a Morro da Fumaça. Então, vocês vão ver várias indicações, eu presente em várias comunidades, eu vou ser o vereador dos quatro cantos da cidade e o meio da cidade também, né? Não podemos ser os quatro cantos, esquecendo o meio da cidade. Então, e o vereador de todas as áreas, estarei aí para fazer o melhor, o meu comprometimento com o povo, o cidadão e a cidadã, e isso será primordial. Meu, muito obrigado e um bom dia a todos. Ricardo, foi uma alegria te receber aqui, desejo para ti uma ótima legislatura, esses quatro anos, que seja promissora e de muitas ideias junto à comunidade realizada. Sucesso! Obrigadão, Beto, pela oportunidade. Muito bem, e assim, tem mais alguém aí? Então vamos lá, quem está conosco, vamos ver? Um abraço para a Nessi Reco. Nessi Reco, muito obrigado. Andréia Sorato. Andréia Sorato, da Floricultura, Cantinho das Flores, está vindo novidade aí. E o Luciano Formentin, grande Ricardo. Luciano, presidente da Câmara. Como é que é? Vamos lá? Luciano falando. Grande Ricardo, um abraço, amigo. Pode cumprimentar o Luciano aí, Ricardo. Ô, Luciano, até peço desculpa já, né, Luciano? E a todos os vereadores, como a gente está no início, está meio tremendo ainda, né, Beto? A gente acaba esquecendo alguma coisa. E esqueci o mais importante, parabenizar também o nosso presidente da Câmara, Luciano, pelos belos trabalhos que já vem fazendo. E todos os vereadores da nossa Câmara Legislativa e todos os funcionários da Câmara também, que a gente está aí, parceria, os quatro anos juntos e depois vamos ver como fica. Mas estaremos aí, esse mandato todos juntos e a gente precisa de muita união. Então, Luciano, muito, meus parabéns e estendendo a todos os outros candidatos, candidatos, não, hoje, vereadores, né? Estamos acostumados ainda com a pré-campanha ainda, né? A todos os vereadores. É, e lembrando que ontem foi uma boa reunião, a primeira reunião do ano da nova Câmara de Vereadores, inclusive abençoada pelo Padre Itamar e pelo Pastor Rafael, né? Que foi uma ótima iniciativa, começando bem espiritualmente a Câmara de Vereadores, que é importante, porque não dá para fazer nada sem essa relação com Deus, né? Não dá para fazer, né? Independente se é católico, se é... Enfim, né? A parte espiritual é importante. Quem está mais aí, Raleon? Seria esses? Então, tá bom a todos vocês. Muito obrigado. Amanhã estará aqui a Silvana Vasconcelos, vereador Silvana Vasconcelos, do MDB, às nove da manhã. Muito obrigado novamente, Ricardo. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Forte abraço. Até lá. Tchau. 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 Tchau.